Dos pacientes do mutirão que foram atendidos pelo setor de pneumologia, cerca de 60% apresentaram sintomas de dificuldades respiratórias e tiveram que ser encaminhados para o ambulatório do setor. O mutirão atendeu a pacientes com um grau variado de complexidade, desde os pacientes que chegaram a ser entubados e ainda exibem sinais de lesão pulmonar, como falta de ar ou chiado no peito, até os casos mais simples, que ainda manifestam tosse ou algum outro sintoma mais brando. Tentar é não deixar que pacientes que depois venham a ter algum sintoma não sejam monitorizados. Então todos os pacientes com algum grau de exposição à fumaça tóxica, esses pacientes vão ser monitorizados a médio e longo prazo até para que a gente saiba se vai ocorrer alguma coisa com esses pacientes ou não. O Serviço de Epneumologia do USMI e o Ministério da Saúde criaram um protocolo de atendimento para que se avalie o estado de saúde daqueles pacientes que já manifestavam sintomas e também para o acompanhamento das pessoas que se expuseram à fumaça, mas até agora não deram sinais de dificuldade respiratória. Isso demanda uma série de exames, provas de funcionamento do pulmão, são testes de função pulmonar, espirometria, testes de caminhada, oscilometria. Então são vários testes que vão ser feitos nesses pacientes, além das tomografias computadorizadas que eventualmente sejam necessárias. Alguns desses pacientes já com quadros mais intensos e com lesões prévias, já da via aérea detectadas anteriormente, são submetidos inclusive à endoscopia respiratória. O desenvolvimento de doenças pulmonares a médio e a longo prazo após a aspiração de fumaça do incêndio é pouco comum. Porém, devido à grande intensidade da exposição de muitos pacientes, todos os casos ainda devem ser acompanhados para que se evitem complicações futuras. A gente acompanha o funcionamento do pulmão, acompanha eventuais lesões radiológicas e vamos ver como é que isso vai se desenvolver no decorrer do tempo, mas não existe nenhuma, não tem nada descartado de que isso não vai acontecer nenhum tipo de lesão. A gente tem que acompanhar esses pacientes e tratar qualquer coisa que venha acontecendo. A gente tem que acompanhar esse paciente.